Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Deolane diz que não quer conversa com Babi e volta a ameaçá-la. Mas antes da notícia, peço que nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no nosso canal. Então pessoal, a Fazenda 14 chegou ao fim ontem e Bárbara Borges foi a grande campeã da temporada. Mas parece que Deolane ainda não superou a volta de Babi. Protagonista de grandes embates com a vencedora dentro da sede, Deolane voltou a falar da rival. Durante participação no podcast, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, Deolane voltou a dizer que irá bater em Babi. Ela diz que não existe possibilidade delas conversarem de forma amigável, depois de tudo o que aconteceu. Deolane falou que Babi tinha que orar para não querer conversar com ela. Camila então perguntou se a Speu aceitaria conversar caso Babi a procurasse aqui fora. No entanto, Deolane voltou a ameaçar Babi. Ela vai apanhar, não tem condições nenhuma de conversar com ela. Finalizou a Speu. E você, o que acha da postura de Deolane? Se você gostou da notícia, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notícias dos famosos. Até o próximo vídeo.